Glórias, aleluias, aleluia, sangue é o seu nome, ó Deus Aleluias Aleluias Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o Seu nome Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o Seu nome Qual é o som, 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 quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som, qual é o som, qual é o som Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Declare isso nessa noite Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som Qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som Esse é o som O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta Esse é o som, o carpinteiro batendo a porta Com as palmas, vem com as palmas assim, com as palmas Declare ao Senhor hoje Com a felicidade, com o coração Abra o seu coração pra Ele Aleluia Pode entrar, pode entrar A casa é sua E vem queimar tudo em nós Pode entrar, pode entrar Pode entrar A casa é sua A casa é sua E vem queimar tudo em nós Pode entrar Pode entrar A casa é sua E vem queimar tudo em nós Ei, meu querido Quando você declara nessa noite Que Ele pode entrar no seu coração Não há barreiras Não há prisões Ele entra E vem fazendo a transformação Por inteiro Ele vem tirando a dor Ele vem tirando a tristeza Ele vem tirando a mágoa Ele vem construindo a esperança A esperança A esperança A esperança A esperança Para aquilo que talvez estivesse perdido pra você Ele vem trazendo a esperança, filho Então abra o seu coração Ele está à porta Ele está querendo fazer em sua vida Aquilo que um homem não pode fazer Aquilo que médico não pode fazer Ele está querendo fazer em tua vida algo diferente Então abra o seu coração Por mais quebrado que você Estou neste lugar hoje Faça o melhor por Ele Ele permitiu que você chegasse nessa casa Então declara Ele Pode entrar Ei, a casa Isso E vem Pode entrar Pode entrar Vem Jesus A casa é sua Jesus O meu corpo é seu Jesus Pode entrar Pode entrar Pode entrar A casa é sua A casa é sua A casa é sua Aleluia Qual é o som Qual é o som Quando Deus desce na terra Qual é o som Qual é o som Qual é o som Qual é o som Quando Deus sinta o som Dele entrando pela da chape Nesta noite Ei, aleluia Esse é o som Esse é o som Do carpinteiro Batendo a porta Esse é o som Do carpinteiro Batendo a porta Do carpinteiro Batendo a porta Do carpinteiro Batendo a porta Esse é o som Do carpinteiro Batendo no seu coração Abre o seu coração Nesta noite Deixe que ele entre Para fazer a vontade dele A palavra de esperança Já chegou neste lugar Então se você recebe Aplauda a ele O mais forte que você puder Que Deus abençoe A sua noite Aleluia